Os verdadeiros caminhoneiros querem trabalhar e os que ocupam estradas em atos antidemocráticos estão sendo usados politicamente. É o que afirma, em vídeo divulgado hoje, Wallace Landin, o chorão presidente da Abrava, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. Vamos acompanhar. E tô vendo muitos caminhoneiros parados, existe sim uma parcela muito pequena, mas muitos querem trabalhar. E nós estamos levando esse nome como baderneiro, como terrorista, como radical. E nós não podemos ser usados como massa de manobra por um grupo intervencionista que tá trabalhando contra a democracia desse país. Democracia precisamos respeitar. Primeiro passo é reconhecer o que deu na urna. Parabéns, presidente Lula, pela sua vitória. A eleição já acabou. Caminhoneiro que tá ali parado, muitos querem trabalhar. Dá uma olhada aqui, muitos já saíram pra trabalhar. Tá parado porque tá sendo obrigado. Não somos os caminhoneiros que estão fazendo esse ato antidemocrático dentro desse país. Parabéns, governador do estado de São Paulo. Parabéns a todos os governadores. Parabéns por desmobilizar, desobstruir vias, porque a sociedade não pode sofrer. Não é uma pauta econômica, é uma pauta antidemocrática. Agora à tarde, a Polícia Rodoviária Federal informou que já foram aplicados R$ 18 milhões em 1992 multas a motoristas que bloqueiam rodovias pelo país em manifestações antidemocráticas desde domingo. R$ 18 mil. Legenda Adriana Zanotto